Eu lembro de você, eu lembro de você, que há razão de você, que há razão de você. Eu lembro de você, eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, que há razão de você. Eu lembro de você, que há razão de você.